fala galera do motoroco beleza fazer um vídeo de um carro que eu sempre gostei muito tinha saído de linha ficado um pouco fora e agora voltou a Touareg olha essa aqui é uma híbrida o carro mais top da Volkswagen né SUV maior da Volkswagen foi em torno a nova já essa frente e meio do Jetta né que dá essa queda aqui olha que grade grande carro vendido como todos os carros em showroom acho que no mundo todo tudo vendido não tem mais carro para entregar meu uma roda meia fosca muito bonita um acabamento muito legal pneu Goodyear fazia tempo que eu não via pneu Goodyear em carro novo aro 20 235 4520 parece até um pneu pequeno para o tamanho do carro olha a roda fosca a traseira eu acho que eles fizeram um pouco arredondado e parece realmente o a Touareg antiga porque se você for ver a Tigon os outros carros tem tudo vincos né e essa daqui está meio que arredondada eu acho que o objetivo foi realmente remeter a Touareg anterior conjunto óptico novo conjunto óptico novo escapamento dois laterais com abafador no meio modelo Cayenne ver se eu consigo abrir aqui porta mala muito semelhante ao que já tinha e aí e aí e aí e aí e aí com filmado, está escuro, não é filme não acho que vem no carro assim já o vidro deve ser assim não é não, isso o filme imagino volante novo painel digital lindo olha que grande, olha a tela enorme, conjunto muito bonito aqui botão start stop já de uns 15 anos na fw, eu vi lá no gt estava diferente saída de ar muito legal a porta também imagino que a cor você escolhe a cor né que você quer deixar aqui dentro, encosto com regulagem padrão do desenho muito bonito sempre senti um couro branco o tretão de vidro vou mostrar lá atrás lembra um pouco o padrão da tiguan que tem no brasil mas é diferente da tiguan acho que não tem esse aqui ó só esse aqui o detalhe do led na porta um console bem largo aqui com bastante controle do ar telinha aqui bonita eu gosto só da de ar aqui na coluna acho que já tinha isso a luzinha aqui ancoragem da porta tem coisas que parecem meio antigas tem coisas que parecem novas eu não sei se isso aqui é cavalos 340 cavalos mais os 22 motor elétrico é um 3.0 híbrido deve ser a mesma coisa que tem audi talvez importe também cai em um carro de 85 mil euros é esse o vídeo comenta aí quem é fã de tua regue se quer a tua regue de volta no brasil se inscreva no canal curta o nosso vídeo eu vou continuar aqui na wkswagen paris fazendo vídeos vou fazer agora do polo novo tc cross, t rock e diversos carros valeu galera